Música Está no ar mais um show total, eu sou a Zalima na TV, eu sou a Carol Martanho e o meu lado está aqui a cantora Adriana Godoy, tudo bem? Tudo joia, Carol. Como? Ai, que lindo. Música Marco na filha de um tempo, um vento que sopra das embarcações. Marco de algum lar, tampouro, novegando o céu. As imensas dores, sempre a procura de um porto e o encontro, o conforto nas meditações. Somos bons pra homem e pro corpo, com eles eu vivo, valendo entre os tons. Com o pôr e com o cinema, imagens, meus sinais, improvisações. Como que surgiu na sua vida, assim, ai, você cantou, o que você se inspirou na família ou em algum artista? Então, eu comecei a cantar por um acidente do meu início da fase adulta, porque o meu pai queria fazer um show, tinha três cantoras, uma das cantoras não estaria presente nessa série de shows. E eu estava muito habituada a escutar os ensaios, e isso fazia muito parte do nosso dia a dia. E conheci o show de Cava Rabo. Ai, o Adilson falou, filha, quebra essa pro papai, porque até pegar uma pessoa e tal, a coisa vai ficar um pouco apertada. E ai, eu topei fazer o trabalho. E, nesse processo de ensaiar, de subir o palco, o show de estreia mesmo, foi um show incrível pra mais de duas mil pessoas. Nesse show eu senti uma coisa muito forte, muito íntima, ai eu falei, putz, eu sou cantora. Então, senti isso que você tinha que seguir, né? Ai, nesse do palco, eu falei, então, se eu sou cantora, eu vou estudar. E é tão interessante, porque a minha primeira professora, que foi fundamental na minha formação, estudei com ela durante quase um ano, mas foi muito importante. Ela era uma das cantoras que fazia parte do show também, e ela falou, bom, então você quer cantar? Então, tá bom, muito bonitinha, mas vamos conversar um pouco. Foi ótimo. Tem que se aprofundar mais na época, o que você deseja na sua carreira. Depois eu fui estudar, fiz uma série de cursos e tal, e aí, depois aconteceu. Apesar de todos nós teremos formação musical, estudar piano desde os cinco anos, e ter já uma vivência musical muito grande, mas a técnica de canto, essa coisa toda aconteceu aí. O seu segundo álbum, Marco, né, composição, gravação, escolha dos músicos, como que foi isso? Então, a produção toda musical é música. A ideia é que cada pessoa que está no disco faz parte do meu processo como cantora e como musicista, faz parte daquilo que eu acredito como músico. Então, os músicos que estão tocando são músicos que eu admiro, são músicos que eu tenho, de certo modo, uma ligação, não necessariamente pessoal, mas musical muito forte com eles. E eu divido esse trabalho todo com a Débora Gugel, que é a pianista do disco e arranjadora de todas as composições que estão no disco. E todos os músicos, assim, a base do trabalho é trio, piano, baixo, bateria, que é a minha formação musical é essa, eu cresci com essa sonoridade no ouvido e eu sou apaixonada por essa sonoridade. E todas as participações que vieram, por exemplo, então eu tenho o Daniel Dalcântara, Fugio Horn, aí eu tenho uma outra faixa, uma participação maravilhosa do Filão Machado, fazendo um vocalize, ele está cantando, está tocando. Então, são questões, assim, que são sempre pontuais. Isso, e sempre pontuais. A estrutura de arranjo é sempre baseada em trio. E uma outra participação maravilhosa do disco, que eu não poderia jamais deixar de citar, é o Bioto Medeiros, que é compositor do Meia Culpa, junto com o Dino Gavão Bueno, que ambos participam comigo no disco também. Pra iluminar o cenário, a voz de um canário inclinando emoções. Meu coração visionário no mar, sabe o marco das minhas visões. Eu pastoreio nas ondas, no meio das trevas de mil furacões. Eu pastoreio nas ondas, no meio das trevas de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares. Eu pastoreio nas ondas, no meio das trevas de milhares de milhares. Eu pastoreio nas ondas, no meio das trevas de milhares de milhares. Vem estudar com quem entende de música. Souza Lima, a sua escola de música. Cursos livres, popular erudito, curso teórico, curso de áudio, produção musical. SL Kids e Faculdade Souza Lima e Berkley. O Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação, salas para estudo e auditório. Oferece aulas teóricas, prática de bandas, coral, música de câmara, orquestras de violão e guitarra, workshops, seminários, shows, concursos e muito mais. Agora com três unidades. Jardins, Alphaville e Moema. Acesse o site www.sousalima.com.br O curso dinâmico de áudio tem como objetivo transmitir aos seus alunos todos os fundamentos do áudio, na teoria e na prática, do básico ao avançado. Conceitos básicos do som, microfones, distribuição do som, mesas de som, periféricos, concepções avançadas de áudio, plataformas de gravação, gravação com banda ao vivo, mixagens, plataformas MIDI, áudio digital, além do curso de produção musical. Para maiores informações, acesse o nosso site www.cdaudio.com.br ou ligue para 011-3887-6596. SL Revista Eletrônica. A sua revista virtual que traz entrevistas, agendas de shows, MP3, transcrições, exercícios, vídeos, resenhas de shows, CDs, equipamentos, novidades do mundo da música e muito mais. Acesse www.slrevistaeletronica.com.br A revista online de músico para música. Eletrônica. Música 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 Essa moça veio de uma família de grandes artistas. Música 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 Eu, quanto aos meus primos, a gente sempre fala isso, os filhos do Hamilton, do Zimbo, o Amilson Godoy, que é maestro e produtor cultural, foi do Bossa de Estril, do Grupo Medusa, que foi um grupo que influenciou uma geração também imensa, e do Adilson, meu pai que é compositor. Nós todos crescemos com isso muito forte dentro da cobrança. E a cobrança é maior? Então, essa coisa da cobrança, eu acho que é assim, como eu posso dizer? Eu acho que a função daquele que está na frente é procurar orientar a melhor maneira possível aquele que está chegando. E eu acho que isso a gente recebe de braços abertos, assim. Então, acho que a cobrança é nossa, na verdade, não eles. Eles não cobram nada da gente. A gente é que fica achando que tem que corresponder às expectativas. E que eu acho que também é um erro, porque cada um tem um caminho a seguir, e tem que ser respeitado nesse caminho que escolher seguir. E hoje eu tenho a alegria, sim, de poder dividir o palco com o Zimbotril. Nós, no ano passado, fomos para um festival internacional de jazz na Paz. Eu fui convidada do Zimbot. O Zimbot fez questão que estivesse lá, não foi o próprio festival. Então, isso para mim já está ótimo. Com meu pai, durante anos, eu dividi o palco com ele, aprendi demais. Com a minha mãe, sempre escutei muito a minha mãe, poder hoje cantar com o Era Maravilhoso. Independente da minha mãe, se minha mãe, se minha mãe é uma cantora que eu admiro muito. Então, é muito bom você poder trocar arte com aquele que você admira. E eu acho que isso, o próprio Amilson, projetos importantíssimos com a orquestra dele que eu participei, com a orquestra Ativiva. Então, eu acho que esse é um espaço, eu fico feliz, que eu conquistei. E que eles sentiram vontade de abrir para mim, porque achavam que eu merecia estar ali naquele momento. Mas eu acho que a cobrança é sempre de baixo, nunca é de cima. É mais do seu público, né? A cobrança vem de você mesmo, né? É, eu acho. A gente que tem essa questão. E conta para a gente a história do show Canto, né? Piano e canções em 2000. Como é que foi esse show? Esse trabalho, nós completamos quase mil apresentações desse espetáculo. E aí, o Adilson, é um projeto que nós tínhamos juntos. E quando foi em 2000, teve uma coisa que aconteceu que foi muito importante. Julio Medalho fez uma recepção na casa dele para a Orquestra Filamônica de Berlim. Primeira vez que eles vieram para o Brasil. Orquestra, olha... É, foi incrível. E aí, ele chamou alguns músicos para tocar um pouco de música brasileira. Entre eles estava o nosso querido Antônio Carrilho, né? E aí, o Julio chamou o papai, o Tuca, o Amilson e o Amilton, do Zinho. E o Amilson falou assim, Adilson, leva a Adriana. É a Milson, o Adilson, o Amilton, tá? Vocês vão... Falando assim, leva a Adriana porque a Adriana tem que estar lá para contar para eles. E lá fui eu de gaiato. Cheguei o Julio, uma pessoa incrivelmente acolhedora, uma pessoa gentil. E a música rolou solta, todo mundo comendo feijoada, tomando caipirinha. E nós fizemos uma apresentação musical para eles e realmente eles ficaram muito felizes com o que estavam escutando. E tudo isso foi promovido pelo presidente, né? Fernando Henrique. Ah, não, não. É, é, peraí, peraí. Eu vou chegar rapidamente aí. Na verdade, é mais ou menos isso. O que que houve? Aí, quando nós saímos de lá, isso foi no domingo. Quando foi na terça-feira, eles tinham a apresentação e... Não, exatamente, não. Na quarta-feira era a apresentação deles, né? E nós iremos trabalhar na terça-feira. E convidamos eles para assistir a nossa apresentação. E o que aconteceu foi o seguinte, eles fizeram... Eles, na terça-feira, foi o Quinteto de Sopros, o primeiro tierista da fila única. Nos assistiram. E eles ficaram encantados. Quando terminou a apresentação, o Júlio Medara falou o seguinte. Eles aprovaram o Adriano. Aí eu falei, ah, muito bem, que bom, eles gostaram, muito felizes e tal. Ele falou, não, eles querem fazer um trabalho com o Adriano. Aí ficou aquele fuzuê, aquela coisa, aquela emoção. Ah, que coisa incrível e tal. No dia seguinte, o Fernando Henrique, na época o presidente, tinha feito uma recepção para a orquestra. Só que o que aconteceu, parte da orquestra não quis ir na recepção, eles queriam ver a cantora que tinha sido convidada. Então, quando eu cheguei para trabalhar no bar, de noite, na minha quarta-feira, assim, humildemente, na minha quarta-feira, tinha uma filarmônica de ver mim assistir. Nossa! E foi muito bacana. Emocionante. Foi ótimo. E nós fizemos alguns ensaios abertos desse projeto, inclusive na casa do Júlio Medara, abertos para a imprensa. E é um projeto que tem, assim, ele não foi efetivo, nossa gravação ainda não ocorreu, mas é um projeto que tem, está em andamento ainda, mesmo com esse processo todo de tempo. Prometo te querer até o amor cair, doente, doente, prefiro então partir a tempo de poder, A gente se distencilhar da gente, depois de te perder, te encontro com certeza, Talvez no tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu, Apenas seguirei como encantada, amado teu Para os alunos que estão aqui do Sousa Lima, tem algum cuidado que você tem? Porque, assim, eu quero ser cantora, eu quero ter um CD, então, tem, existe para você uma preparação com a sua voz? O que você dá de dica, assim, para quem está querendo ter o seu próprio CD, para quem quer realmente seguir a carreira de cantora? Sim, sim, muitos linhas, precisa, precisa estudar, precisa cuidar da voz, Mas é quase que, o cuidar da voz é como cuidar da sua saúde, é fundamental, ponto, Se você quiser viver bem, você cuida bem da sua saúde, se você quiser cantar bem, você cuida bem da sua voz, Mas o recurso técnico, ele não é tudo, não adianta a técnica, se aquilo que você faz, Você não procura ir de acordo com a sua verdade musical, né, eu acho isso, a gente vive uma época de estética, Vive uma época onde todo mundo aponta o que é legal para se fazer, o que é legal para ser feito, Ah, esse som é legal, isso aqui é legal, não, isso aqui não é legal, isso aqui não vai me dar um status, E eu acho que se a gente ficar buscando isso, você vai estar sempre longe do que você é realmente capaz de produzir, Quanto mais você for sincero com a sua verdade, dependente daquela dificuldade que você vai encontrar, Ou a facilidade que você vai encontrar, em função do que você quiser fazer, melhor para você, Porque a sua música vai estar sendo uma música verdadeira, e não uma coisa que você ficou montando um castelo de areia, O que você desenhou no seu pensamento, falando, não vai ser assim, então é melhor você se preparar muito mais, estudar e cuidar da sua voz, né, isso? Necessário, muito necessário. Bom, está dando um recado para todo mundo aí que está querendo, né, ter esse dom maravilhoso, né, que é cantar, Quer deixar um recado, uma space, site, sim, quero muito, para quem quiser acompanhar minha carreira, Eu estou em todas essas comunidades maravilhosas aí, Facebook, você encontra, É, Twitter, pois é, Twitter é um processo, mas eu não entendo, é bom, Twitter eu estou lá, eu mesmo esqueço que eu estou no Twitter, né, Os meus seguidores falaram, Adriana, eu não vou seguir você mais, Mas eu estou, tem um tem meu site, AdrianaGondoi.com.br, né, www, Você tem o meu Facebook também, Adriana Godoi, O blog você vai ver pelo perfil do seu mesmo, cantora, e está ali, Pelo meu site você tem acesso ao meu canal do YouTube, Você tem o meu blog, que é AdrianaGondoi, voz e arte, .blogspot.com.br, E tem todos os meus contatos, a gente pode trocar ideias, Vou ter o maior prazer em receber todos vocês. Muito obrigada, Adriana, por ter essa aqui, muito bom, tchau. Bom, essa foi a Adriana Godoi. Se quiser, sabe mais, acesse o nosso site, SouzaLima.com.br, para achar o total. Até a próxima. E, então, em, asamowitzas? Sei lá, é, sim. Tchau, sim. O que eu posso, Sei lá, é, é, sim? C à vontade. Comisão, sim. Eu estou aqui Feito o cruz do ré Sou sobrevivente De um amor que não me quer Meu ar com o naufragão Não teve salvação Nasci e se perdeu Eu Eu sempre quando Gabar das almas Levanto a mensagem Que um dia alguém Pode deixar Escuto tão só aqui Que venha um novo amor Que eu sou meu Na vida As vezes até gosto Da que pude dessa linha Segura Mas meu coração É mais aventura A outras mariscas Sem dar Pelosamente Porque eu sei que sei a mão Novamente Que venha um novo amor Que venha um novo amor Eu espero que venha um novo outro Que venha um novo amor Eu sempre mando uma galá faz alma Levo uma mensagem de um dia alguém a te achar Estou tão saudável que venha um novo amor Que eu sou o meu navegador Às vezes até gosto daqui longe dessa ilha Segura, mas meu coração é mais Aventura a outros mariscos assim Perigosamente o que eu sei que será Aventura a outros mariscos Que eu sou o meu navegador 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 Que eu sou o meu navegador